Ricardo Ávila e Raquel Raposo, juntos pela primeira vez em palco, apresentam ao público o espetáculo Papa Mundos, Teatro de Sombras. Ai, nada como um autocarro de criancinhas. Delicioso. Ah, que este São Jorge, que maravilha. Ai, do topo, o meu preferido. Seis meses escuro. Seis meses escuro. Cidadãos, fiquem em casa Fiquem em casa Esta é uma recomendação da Autoridade de Saúde Fiquem em casa Confiem na Autoridade de Saúde Confiem na Autoridade de Saúde Cidadãos, fiquem em casa O quê? Não! Eu não vou ficar em casa Nada disso! Eu? Nem pensar? Não! Eu não vou ficar em casa! Eu não vou ficar em casa! Nós não tivemos nenhuma intencionalidade de ser fosse o que fosse E até brincamos com isso, levamos isso a um exagero É uma história que foi acontecendo de forma divertida Tentamos sempre desde o início que fosse uma construção predominantemente visual Porque a Marioneta volta e meia tem este problema Que é, fala muito E é bom, a Marioneta e o ator É bom que a Marioneta e o ator ajam E quando falarem que essa fala que seja ela própria também uma ação Isto para dizer que na criação e na encenação tentamos perceber o que é que estes bonecos podem fazer Dentro das suas limitações São bonecos articulados, bastante limitados E isso demanda uma manipulação estilizada Fomos à procura disso sem grandes pressupostos E apropriámos-nos dessa linguagem E depois começamos a tentar descobrir que história era esta Que podia ser contada E a dada altura percebemos que era sobre comida Percebemos que era uma história sobre comida Claro que as fast food foram um assunto inevitável Mas nunca impusemos nada Embora, claro, que há lições a retirar, obviamente Mas no processo criativo foi interessante Que já agora foi com a Silvia Fagundes Que é também a autora de toda a plasticidade aqui do dispositivo E das Marionetas Foi também a minha primeira oportunidade de encenar algo com a Silvia E a dada altura, incrivelmente, ela acedeu esse lugar à Raquel Dizendo que a Raquel tem uma expressividade incrível Vai levar isto até outro nível E eu gosto mais de estar na sombra da oficina a construir E hoje constatamos que realmente a Raquel tem essa vontade toda Hambúrgueres, pizzas, kebabs, galinha frita Ovelhas inteiras, autocarros escolares E até a lua e o sol Tudo devora o Papa Mundos E o país para Mas a salvação e o castigo Não tardam em colocar no sítio certo aquele papão Esta é a sinopse da peça Papa Mundos, teatro de sombras e de outras inexistências Pela companhia Vum Teatro Com autoria de Ricardo Ávila E interpretação do próprio E de Raquel Raposo A atriz abraça a representação Nas suas mais diversas formas Esta foi uma estreia A Silvia e o Ricardo Pronto Perguntaram-me se eu estava interessada E como nunca tinha experimentado Fazer este tipo de trabalho De manipulação de objetos Assim, de sombra Tão pequenino E tal como o Ricardo estava a dizer É difícil É muito simples A sua A movimentação Do objeto E então Disse ok É um desafio Mas vamos lá Acho que Errar é bom Não é? Então Vamos lá experimentar Em duas semanas Não é? Duas semanas Nós conseguimos Perceber mais ou menos A história É simples A história Não é? Pois claro Vamos apanhando As pequenas nuances Mas E é isso que é divertido É A gente vai fazendo Vai se divertindo Vai experimentando Vai errando Eu acho que daqui para a frente É só É só melhorar É só É só subir a escada Como o lobo Ou achalar que não seja A morte Mas para paraíso Quer as crianças Quer os adultos Não esconderam O quanto estavam a gostar O público deu aqui Um feedback inequívoco Grandes e miúdos Que era o feedback Da esta parte Que já tínhamos tido Na Biblioteca Luz de Silva Ribeiro Onde Este espetáculo Terá Iniciado Agora está completamente Diferente Inclusive tem outro título Mas Digamos que o laboratório Foi ali E portanto Estamos contentes Com este resultado Tem maturado muito Este objeto E E o melhor Testemunho disso É mesmo Aquilo que as pessoas Dizem no fim Ai a minha barriga Mas o que foi Que eu comi Que me fez mal Ai Ai que eu vou vomitar Ai 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 Tem você na barada No seu estômago Vai ao médico Pá Cala-te lá Vai tu O veterinário Ó Mickey Ai 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 que mal Ai mal Ai ardeiros Estou a arder Ai 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 E a varila Ai E a varila E tu És cor de rosinha Ao entrecosto Ai 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 Espera Parece que já está a passar Parece Ah Que horror Falso o armo Ai 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 Bum A avocinha A avocinha Eu não sou tua avó Carapuça vermelha Ai 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 Dour 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 Ah 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 O espetáculo não se faz apenas na sombra e foge ao modelo tradicional, tal como a Vum Teatro já habitua o público. Os atores revelam-se e convidam os presentes a conhecer os bastidores, a curiosidade está presente em todas as idades. No final, bilhetes em jeito de lembrança. Várias linguagens acabam por ser convocadas e também descobrimos, na sequência do que eu disse há pouco, que este era quase um não-espetáculo, no sentido que discute e se calhar até nega alguns cânons do teatro. Por exemplo, os bilhetes são entregues no fim. Temos uma mini bilheteira muito caricata, muito catita, para oferecer os bilhetes. É um souvenir que as pessoas podem levar para casa para se lembrar. Acho que aliás tem a ver com o meu caminho, porque eu colecionei os bilhetes do teatro que fui vendo enquanto fazia o meu mestrado. Uma das coisas que me ajudou imenso a interpretar a literatura que tinha que ler e compreender foi ver teatro, muito em Lisboa e algum no Porto. E então, colecionei esses bilhetes todos e um dia vou fazer uma vitrine, aquilo tudo, mas para já estar numa mala. Se calhar esta mini bilheteira é uma reminiscência disso. A gente vai buscar as coisas a algum lado. O Ricardo já marca também os seus espetáculos e a sua posição artística com alguma irreverência. Acho que as pessoas já ficam à espera do que é que o Ricardo preparou desta vez. Sim, eu sinto isso. Alguém falava assim há pouco, uma espectadora dizia ah, a gente já está à espera de alguma coisa. É uma grande responsabilidade. Pois, eu encaro estas coisas com algum sacrifício. Não se pode estar de animo levo na arte. É a comunicação, as pessoas têm a expectativa elevada. Então a infância acho que merece, merece que nos esforcemos. E eu acho que este espetáculo faz jus àquilo que eu entendo que é a infância. São seres sofisticados, sujeitos a imensos estímulos, a imensas linguagens, e o teatro não pode ficar à sombra da bananeira. Tem que estar à altura desse desafio. Seres sofisticados que adoraram o Papa Mundos e que brindaram-no com grandes gargalhadas. Uma iniciativa inserida no Festival de Teatro 2024, promovido pelo município de Angra do Heroísmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho